Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu vou tentar Tentando ganhar um novo sorte Arroyo Vou pegar as recompensas aqui Pega, pega Vamos ver se eu consigo, né? Olha o louco, tem uns negócios Novos aqui Pô, cara Eu já tenho essa camisa aqui, velho Vamos pegar as coisas aqui primeiro Pra vocês já tem um 24 mil de ouro Vamos tá dando um giro aqui Com o Stivity Agora vamos ver se nós conseguimos Mais sorte, sorte, sorte Vamos ver se nós temos sorte Nada Mais um giro Tomara que eu consiga, né? Gastar esse ouro pra nada Já precisa nós conseguirmos um chip Espero eu não precisar gastar todo o meu ouro Vamos lá ver se nós consegue E aí e aí Bora, bora E aí O que você ajuda essa nova atualização? Você é gostoso? Man, não vai vir não, eu acho. Medo. Vem, 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 vem. Ah, parece que não vai vir, mano, sacanagem. Gastei 24 mil de ouro, eu acho. Vamos ver, vou tentar fazer um bug aqui, sei lá. Vamos ver, né, fazer o quê? Consegui! Ah, moleque! Tamo junto! É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve e deixa seu like. Se você quiser, deixa o like, né? É isso, eu tô meio de falou! Deixa eu equipar aqui logo, né? Pra vocês verem. Aí, ó. Vai. Aí, ó. Tamo junto! Falou!